Alexa, quantos graus? No momento, está fazendo 19 graus Celsius. Vamos aqui mostrar como está rodando. São dois testes que eu vou fazer. Um no jogo aqui, que já estou rodando aqui já tem um tempo, no Horizon, com a placa de vídeo RX 470. E nesse primeiro aqui nós estamos sem overclock. Só para a gente ver as temperaturas antes e depois de a gente colocar o watercooler aí. São 67 graus. Hoje está baixo, porque hoje está fazendo 19 graus nessa manhã. Então, claro que a gente vai ter um pouco de temperatura a menos. E a gente está em uma área que está puxando bastante da placa de vídeo. Porque 48, 49 fps. Normalmente fica na média de uns 55. E podem ver que está 100% ali. Faltou os RPM ali do fã da GPU. Mas ela não está tão barulhenta. Vou chegar perto para vocês escutarem. Está tranquilo. Nós temos aqui o RPM, 2412, 78 watts. As VRAMs 1750. Clock 1206. Está em padrão. Não fiz um dervolt nem nada. E eu não sei se eu vou colocar os fãs direto na placa de vídeo. Porque eu tenho um pouco de receio devido aos conectores ali. A gente pode queimar isso na placa de vídeo. E não é que a gente está procurando, né? E agora nós vamos tacar aqui em overclock. Vamos ver se sobe o fps ali. Continuar. Com certeza os RPM vão aumentar. Estou fazendo o overclock padrão da AMD aqui. Tem uma coisa que eu notei aqui. A gente pode ver. A gente não teve. O clock está bem baixo. E isso é uma coisa que eu percebi nessa placa. Porque quando a gente faz um undervolt. A gente consegue estabilizar mais esse clock. Então, galera. Eu consegui aqui. Essa placa é meio bugada, mano. Vocês viram que não tinha dado. Eu tive que fazer o overclock. Enfim, olha lá. Agora conseguimos colocar o overclock padrão. E, olha lá. Ela está a 78 graus. Então, a gente vai fazer esse teste lá com o padrão mesmo da placa de vídeo. E o overclock padrão da AMD. Eu vou esperar um pouquinho. Porque eu acabei de setar. Ela deve esquentar mais um pouco. Ela está no seu clock máximo ali do overclock da própria AMD. O fps continua o mesmo. Mas isso é só para a gente fazer o teste mesmo de temperatura. Foi estabilizado em 79 graus. E muito provável. Que, é claro. A gente consegue ficar mais de 80. Porque estão 19 graus nesse momento de manhã. Então, se a gente tiver uma temperatura de 20 graus e para cima, provavelmente ela pega os 80. Eu sei porque ela já pegou comigo 82, 83. Overclock padrão. É claro que os fãs aumentam também. A rotação. Pode ver aqui. O RPM está um pouquinho acima. Eu acho que deve estar uns 100. Pelo menos uns 50 a 100 está. Ela já está com um consumo maior. Que estava com um consumo menor antes. Olha o clock sendo utilizado. E essa temperatura mesmo. Então, depois a gente volta com o teste aqui com o watercooler. Bem, turma. Chegou o momento que eu estava tanto esperando. Nós vamos colocar o watercooler aqui. Utilizando o kit do Kraken. Modelo G10. Eu não sei se vai ter vídeo aí. É do unboxing. Vídeo explicando. Se vai servir na sua placa ou não. Enfim. Qualquer coisa. Pesquisa no canal. Eu vou deixar na descrição. Ou se inscreva. Que futuramente eu vou lançar eles. Eu não tenho cronologia de qual eu vou colocar primeiro. Eu só vou jogando os vídeos no YouTube. E vou liberando aos poucos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ela é até bonita. Essa RX 470. Olha que bonitinha. Eu acho ela bonita, mano. Bem robustinha. Eu não ia tirar. Minha intenção não era colocar o watercooler aqui. Só que é uma placa que esquenta, cara. É uma placa que fica aos seus 76 graus. Com overclock. Ou você aumenta muito o fan ali. Deixa manual e aumenta muito a rotação. Eu não acho isso legal. Porque é uma barulheira. Para conseguir ficar abaixo dos 80 graus com overclock. Ou você faz overclock, undervolt. Aí você chega no 78, 82. É uma temperatura legal. É. Porque ela só dá drop aos 89 graus. Então, ela começa a dropar. Mas eu vou colocar o watercooler. Porque eu ganhei esse watercooler. E como o meu PC já tem um cooler fan medusa. Que parece que ele noctua. Eu não lembro o meu modelo. Não sei o que lá. 15. Gigantão. Que vai ter um fan de 14 aqui. Um de 12. Então, ele resfria muito bem. Não há necessidade de eu colocar. E o watercooler que eu ganhei. É um watercooler. Eu quero agradecer novamente o Fabinho. Ele que me deu. Um H75. Vou pegar aqui para vocês verem. Aqui está o watercooler. Esse H75. Ele não vem com kit para M4. Que no caso, o meu processador é um M4. E como eu ia ter que comprar adaptador. E eu já tenho um cooler decente para a minha placa aqui. Então, eu falei. Já que eu vou ter que gastar dinheiro. Então, eu vou comprar um adaptador para a placa de vídeo. Assim, eu já consigo melhorar as temperaturas aqui. E até fazer um overclock bacana. Já que a placa de vídeo está cara. E a gente sabe que as RX. A placa de vídeo da AMD RX. São boas para overclock. Desde que a gente consiga resfriar elas bem. Se esse watercooler estivesse vindo com o adaptador M4. É claro que. Eu acho que eu nem teria feito essa loucura. Eu nem iria fazer essa loucura. Eu ia jogar direto ali. Eu ia guardar esse aqui. Ou colocar no meu FX ali. Eu não sei. Mas eu ia colocar o watercooler ali. Mas, para gastar dinheiro. Já vai gastar de uma vez, né? E outra. Eu consegui esse crack G10 por cerca de R$56. Não sei se a loja está queimando o estoque. Mas o preço dele normalmente é de R$100 para cima. No mínimo R$100. Na loja que explode estava R$110. Nas americanas. Enfim. Eu consegui por R$56. Então, provavelmente eles estão queimando o estoque. Porque é muito difícil alguém querer colocar um trem desse aqui na placa de vídeo. Porque não é para qualquer um. Isso aqui. Você pode danificar essa placa de vídeo se você não souber mexer. Apesar de parecer fácil a instalação. A gente tem que ter cuidado. Porque a gente está mexendo com componentes eletrônicos aqui. Que requerem bastante atenção. Não é qualquer um que também vai comprar um watercooler para fazer isso. Sem contar um monte de adaptação que a gente tem que fazer aqui. Para colocar os fãs para funcionar. A bomba para funcionar. Enfim. Mas, se você quiser se aventurar. Está aí. Vamos continuar aqui com o vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer. Vamos tirar aqui esse cooler padrão. Da RX 470. Então, galerinha. Eu já adiantei aqui o processo. Mas o manual tem tudo, mano. O manual é muito intuitivo. Tem gravurinha. Igual o Kinder Ovo. E aí, ó. É você colocar. De acordo com a sua placa de vídeo. A minha é no A. A sua pode ser no C, no B. Aí você coloca esses parafusos. Aperta a porquinha aqui. E vem com as ruelas. Depois a gente vai ali. Da continuidade. Que é colocar na placa de vídeo. Eu tenho que fazer esses cortes, galera. Porque, igual vocês já estão vendo aí. Meu computador está desmontado. Não tem onde fazer backup. Meu celular está com pouco espaço. Então, agora aqui. É só a gente colocar aqui. A furação deu certinho, galera. Outra coisa que eu fiz também para adiantar aqui. Já foi colocar o funk. Só parafusar eles também. Bem simples. Rápido. Fácil. E agora. A gente já vai ter que colocar aqui. Só que. Meu medo aqui vai ser a altura. Galera. Uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui para vocês. Antes que os técnicos de plantão comentem aí. O pessoal adora comentar. O que que eles vão falar? É. Mas vai fritar os VRM. Os VRM. Vai quebrar os VRM. VRM vai passar com o VRM. Olha o VRM. Então, vamos lá. Minha placa de fábrica, por padrão. Ela não tem conexão nenhuma no cooler com o VRM. Vocês podem ver que é só o chip. O único dissipação de calor que é nos VRMs que eu tenho. É esse aqui. Ele é até parafusado aqui do outro lado. Esse aqui é o original dela. Ela só vem aqui. Minhas memórias. Aqui, por exemplo. E esses outros componentes. Eles não tem nenhuma ligação com o cooler. Então, para mim. Eu colocar esse kit aqui. É mais vantagem ainda. Porque eu vou ter um fã aqui. Jogando direto. E não vou ter um bloco quente em cima das minhas memórias. Porque é o que acontece. As memórias não estão dissipando calor ali. Então, como ela não está dissipando calor. Ela está mantendo aquele ar quente entre o bloco e a memória. Agora eu vou ter aqui um fã jogando vento nas minhas memórias. Nos componentes aqui. Consequentemente, vai se comportar melhor do que estava. Mas, digamos aqui. Se os seus VRMs, por exemplo. Não tivessem. No caso meu, não tivesse dissipador. Eu ia ter que dar um jeito de resfriar. Porque o que acontece. O fã vai para o lado de cá. E não para o lado de cá. Se meus VRMs estão aqui sem dissipador. Então, eu vou ter problema. Eles vão esquentar. Ou se meus VRMs estivessem aqui. Mesmo sem dissipador. A própria NZXT fala que não tem necessidade de colocar. E olha que é uma empresa grande. Uma empresa renomeada no mundo dos computadores gamers. Mas, no meu caso aqui. Não faz diferença nenhuma. Eu poderia querer melhorar. Deixar melhor do que normalmente está com os dinheiros fizeram dessa forma. Que é colocar dissipador aqui nas memórias. Mas, se nem isso foi feito pelos engenheiros. Então, não vou mexer. Mas, se suas memórias estiverem conectadas ao seu cooler. Eu recomendo colocar sim um dissipador. Dissipadorzinhos. E outra. Vou ver se eu deixo o vídeo para vocês. Que é coisa que vocês me cobram. De um rapaz que fez o teste. E olha que o dele estava com a dissipação no bloco. E mesmo assim. A temperatura do VRM dele. Se aumentou um grau. Foi muito. Porque o fan. Lógico que ele vai auxiliar também. Há relatos que o dissipador. Ele dissipou melhor do que jogar um fan. Um vento em cima. Mas, nos testes que eu ouvi desse rapaz. Ele utilizando ali. Um painel com temperatura. Até nos VRMs. Aumentou um grau no máximo ali. Tirando o bloco. E não colocando dissipador. Mas, é recomendável sim colocar dissipador. Então, não se preocupe. A placa de vídeo é minha. Se queimar o problema é meu também. Valeu? Então, meus guerreiros. Tive que esperar aqui outro dia. Porque, o que acontece? Depois vocês vão entender ali na hora que eu colocar. Esse parafuso aqui. Ele esbarra. Numa parte do watercooler. Porque ele é muito para o lado. Aí vocês vão ver ali. E aí eu fiz. Fui lá na casa do parafuso. Para ver se eu conseguia. Porquinha. Que desce aqui. E aí eu comprei várias lá. E aí juntei três. Colei três. Junto. Coloquei a borrachinha que estava ali. Aqui. E aqui. Porque são os dois locais. Dois locais dá para encaixar certo. E outros dois não. E aí a gente vai montar aqui. E aí vocês vão ver. E vão entender melhor também. Vou apertar com o dedo. Até eu ver que prendeu aqui. Em cruz. Sempre em cruz. Pronto. Vou mostrar para vocês aqui. Mas a gente colocar o outro. Olha aqui a porquinha. Por quê? Já notaram? Então. Esse lado aqui. Ele é muito grande. Então a gente tem aqui. Não é perfurações. É vãos. Que no caso de cá. A gente consegue. Porque como tem um vão aqui. A gente consegue colocar. Olha lá. Viu? Já o lado de cá. Ali. Estão vendo? Não dá. Porque ele esbarra. Ele esbarra aqui nesse plástico. E por que que alguns. Você vai encontrar vídeo H75. Colocando direitinho. Sem ter precisado. De arranjar outro parafuso. Ou porca. Porque os vídeos que eu vi aí. Vocês podem até procurar. Eles. As placas deles. Pegam nos outros aqui. Por exemplo. Se fosse aqui nesses outros dois furos. Eles davam. Não esbarraria. Mas como foi no ar. Que é muito próximo. Ao bloco. Não dá. Então. Você dá uma olhada. No cooler de vocês. Se ele. Tem esse vão aqui em cima. Se tivesse. Vai ter que fazer uma adaptação. Eu tinha duas coisas. Ou tentar cortar esse aqui. Eu ia utilizar a micro retífica. Mas eu ia descaracterizar. Esse pino aqui. Ou. Arrajar a porquinha. Eu fui procurar a porquinha. Como eu consegui. Eu não vou fazer isso. Eu vou guardar. Porque talvez futuramente. Eu utilize em outro kit. Não sei. Eu tenho até um vídeo aí. Eu não sei se vou soltar antes ou depois. Mas se inscreva no canal aí. Caso não tiver ainda. Deu falando. A distância entre um e outro aqui. Para ver se serve na sua placa de vídeo. Eu vou até falar nele. Lá. Essa questão. Porque isso aqui pode. Até então estava tudo certo. Encaixou tudo bonito. Mas na hora de. Parafuso. Finalmente. Aconteceu isso. Vou terminar de montar. Eu mostro para vocês. Então galera. Tivemos aí uma diminuição de mais. De 10 graus. É. Na placa de vídeo. E eu tive que fazer uns ajustes ali no bloco. Porque a primeira vez. É. Ficou praticamente a vez de temperatura. Porque o bloco não estava. Bem ajustado no chip. E aí eu tive que ajustar. Colocar de novo. Também não ficou muito. Melhorou. Eu vi que era. Isso mesmo. Aí eu tive que desmontar de novo. Não tive que desmontar. Só tirar a placa de vídeo. Então. Pressionar. O. O bloco ali novamente. Né. Isso pode danificar a sua placa. Eu falei. Isso é coisa de doido. Mano. Mas tivemos sim. Uma redução considerável. Né. De 67. Vamos colocar 55 ali. 12 graus a menos. É isso no clock padrão. Já já. Eu vou. Até usando a memória toda. Já já. Eu vou colocar ali. O overclock. E a gente vai ver isso. Temperatura atual. É a mesma temperatura que estava no dia que eu testei. E vamos aqui para o overclock. E agora sim. É o que a gente vê a vantagem. Né galera. O sistema de refrigeração. É. A única vantagem a gente ver. E colocar. É a questão de overclock. Por exemplo. Você pegar um water cooler. E um cooler. Wire cooler. Colocar num processador. Que você não vai fazer overclock. Não vai dar tanta diferença. Por quê? Porque os fãs ali do box. Também vai trabalhar de acordo com a temperatura. O que que vai acontecer? Diminuir ruído. Do que é o que acontece aqui também na placa de vídeo. Nós temos menos ruído. Eu vou colocar ali a câmera perto ali para vocês escutarem. E tivemos aqui uma alteração de no mínimo 15 graus. Antes chegando a 79. E agora estamos ali estabilizados 60. Deve chegar no máximo. Um máximo que um 62. Então são um... É claro que eu fiz o overclock padrão aqui da AMD. A gente pode reduzir isso fazendo undervolt. Eu posso até colocar a minha placa agora 1300. E ter essa mesma temperatura com undervolt. Eu tenho que achar ali as configurações adequadas. Para eu estar configurando esse overclock na minha placa de vídeo. E ter o melhor rendimento. Mas só para a gente fazer teste aqui. Eu setei no padrão mesmo. E vamos aqui ó. Escutei só o barulho. Reduziu bastante aquele barulho de turbina que a gente tinha. E olha que a gente tem um fã de 12 ali. Outro aqui. Dois aqui no bloco. No bloco no radiador. E mais um aqui. Coisa que a gente não tinha antes. E mesmo com esse tanto de fã aqui. A gente tem um ruído menor do que tínhamos com o gabinete ali na parede. Onde a gente não precisava utilizar esses fãs. E aí agora a gente vai fazer ali o teste no OCCT. Acho que é assim que chama. Vamos só verificar aqui. Fechar o jogo. Botar a GPU no padrão de novo. E a gente vai deixar rolar aqui. Daqui uns 5, 10 minutos a gente está de volta. Para ver quanto que ficou de temperatura. Já no teste aqui do OCCT. Estamos ali com a GPU com 56 graus. E ela mostra ali o máximo de 60 graus. Por quê? Porque foi o que atingiu lá. Quando a gente estava jogando. Então já estava com o OCCT aberto. Ela vai apresentar a temperatura máxima. E só para eu mostrar para vocês. Diferente de quando eu mostrei para vocês com o bloco. O cooler da própria placa de vídeo. A gente estava apenas 3 minutos. E atingimos 74 graus. Enquanto agora a gente está com 56. Novamente em mínimo de 15. Entre 15 a 20 graus de diferença. Quando a gente eleva a GPU ao extremo aqui. Nesse teste. Turminha passou uns 2, 3 dias aqui. Eu fiz vários testes. E enfim. Está aqui. Estou fazendo teste aqui. Dá uns 10, 15 minutos. Chegou no máximo em 62 graus. Fica entre 60, 62. E eu criei que essa tampa aqui também. Ela atrapalha um pouco a circulação. Quase de 1, 2 graus. Porque do outro lado de lá. Não tem essa fresta. Ela é fechada. E aí eu deixei ela um pouco aberta. Porque é lógico. O ar ele puxa ali da frente. Enfim galera. Só para passar um ressalvo aqui para vocês. Eu acabei tirando de novo. Desmontando aqui. E coloquei para esse lado de cá. Que é o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo. Eu tinha colocado de frente. Para trás. Mudou porra nenhuma. Eu achei que tinha montado errado. Desamassei também. Porque eu tinha pressionado muito. Deu uma amassada no metal. Enfim. Nem arrumei. Então a temperatura está a mesma. Está dando para jogar. E a mais importante aqui que eu fiz foi isso aqui. Vocês estão vendo esse fã aqui? Esse aqui é aqueles fãs que você compra em loja de eletrônico mesmo. Estava em um computador velho aqui. Um gabinete velho. E aí eu fiz esse encaixe. PCIe. Que chama. Se você colocar no Fingverse. Chama PCIe Express. Esse é 80mm. Só que eu cortei ele. No fatiador. Eu imprimi ele menor. Porque não precisa fazer ele grande. Só precisei dessa ponta aqui. Porque aí eu fiz os furos. E parafusei esse fã. Para jogar nesses VRM. Nesse dissipador. Por quê? Porque esse dissipador estava esquentando muito. Mesmo tendo dissipador ali galera. E não tendo um fã. O calor concentra muito. Porque agora eu consigo segurar o dedo. Antes eu não conseguia cara. Está morno agora. Está como se eu não tivesse ido. A ideia é. Está como se eu não estivesse se jogando. Estivesse normal. Olha lá. Em inglês. Porra nenhuma não. Agora está filezão cara. Aqui os mosfets. Está. Nossa. Está morninho. E esse é um problema. Por isso que eles falam que não é compatível com algumas placas de vídeo. Pode ser por isso também. Porque geralmente esses VRMs. Os mosfets. Os VRMs ficam do lado de cá. E aí esse fã faria esse trabalho aqui. Que no caso aqui não estava fazendo. O esporte ficou muito para trás. E aqui estava sem ar. E deve estar uns 80, 82 graus. E antes o bloco tinha um fã aqui e outro aqui. Então sempre estava jogando ar. Então acho que isso aqui é a modificação mais importante que eu fiz. E necessária galera. Então fica a dica. Se os seus VRMs forem para o lado de cá. Mesmo se tiver dissipador. Você tem que jogar um ar cara. Coloca o dedo aí para você ver. Se estiver sem fã. Coloca o dedo cara. Se estiver fritando o seu dedo. E isso reflete no jogo. Por exemplo. Na hora que esquentava muito. Algumas partes gráficas. O casco o azar ficava piscando. E agora resolveu esse problema. Temos aqui um VRM frio. Aqui atrás. As memórias elas nunca tiveram. É dissipador. O bloco não tinha junção. Não tinha conexão com elas. Então esse fã aqui já faz o serviço. Dos outros componentes. E esse agora está fazendo aqui da frente. E ele não tem muito ruído não. Achei ele mais tranquilo do que um Acaço 80 que eu tenho desse aqui. Por isso que eu usei ele. Senão eu tinha colocado um de ledzinho. Fica bonitinho. Mas esse aqui. Antes de colocar um aqui. Fica meio escondido ali. E sem ruído. Do que colocar um com ledzinho. Mas com ruído do caramba. E eu liguei ele na fonte. Ele está ligado direto na fonte. Talvez eu já tenha falado isso. Mas considerações final galera. Eu esperava mais. Se vocês forem vídeos aí. Meu anterior. Lives. Vocês vão ver que estava 76 graus jogando. 75. Foi uma diminuição boa. Foi. Ela está até com overclock. 1276. Fiz um overclockzinho aqui. Eu achei 1300 demais também. Tá bom. Então assim. O trabalho que me deu. Eu tive que desmontar. Desmontei umas três vezes. O trabalho que deu para colocar. Dor de cabeça. O perigo de você perder a sua placa de vídeo. Cara. É assim. Coisa de louco. Recomendar eu não recomendo. A não ser que sua placa de vídeo. Ela seja mais antiga. Já. Está sem garantia. Ela está muito quente. Aí beleza né cara. Porque assim. Se for ver. Consideravelmente. Mimiu para caramba. Temos com overclock aqui. Antes rodava 76 graus. Chegava até 80. Às vezes. 82 no máximo. Vamos colocar o mínimo que ela ficava. 75. É. Uma temperatura boa. Dá uma longevidade para a placa de vídeo. Apesar dessa placa de vídeo. Ela já. Ser mais antiga. Então. Não sei. Para que longevidade nela né. Talvez para usar no outro computador. Quando eu adquirir uma melhor. Mas está aí ó. A experiência foi bacana. Foi válida. No final. Gostei. Né. Se fosse fazer. Eu acho que eu teria feito de novo. Porque eu sou maluco. E é isso mesmo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. E fui meus guerreiros. E aí? O que é isso?